Mestre Mestre, olha eu aqui de novo Estou aqui de novo, implorando o teu socorro O caso é sério, só o Senhor pra resolver Estou aflito, venha logo me atender O caso é sério, só o Senhor pra resolver Estou aflito, venha logo me atender Ajuda-me, cura-me Com teu poder Com teu poder Ajuda-me, cura-me Com teu poder Mestre Minha esperança está em ti Minha esperança está em ti Eu não vou desistir Tenha compaixão da minha vida Me dê força pra vencer esta ferida Tenha compaixão da minha vida Me dê força pra vencer esta ferida Ajuda-me, cura-me Com teu poder Com teu poder Ajuda-me, cura-me Com teu poder Já fiz de tudo pra combater este mal Enquanto às vezes fui internado em hospital Médicos, enfermeiras ao meu redor O diagnóstico sempre de mal a pior O diagnóstico sempre de mal a pior A pior Ajuda-me, cura-me com Teu poder Ajuda-me, cura-me com Teu poder Embora desenganado pela medicina Eu creio no poder sobrenatural A última palavra é com o Senhor Minha fé me diz, já estou curado Deste mal Minha fé me diz, já estou curado Deste mal Jesus Para sempre vou Te louvar Jesus Para sempre vou Te adorar Jesus Para sempre vou Te adorar Jesus Para sempre vou Te adorar 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 Vou Te adorar Para sempre 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 vou Te adorar Obrigado.